Gente, e 2023 terminou com os velhos problemas de sempre, né? Ruas e casas alagadas aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem sobre o assunto. Assim como a véspera de Natal, a véspera de Ano Novo também foi chuvosa em Três Lagoas. Para moradores de alguns bairros, a tão esperada chuva para refrescar o clima foi de transtornos, já que ruas e casas mais uma vez alagaram. Um dos pontos considerados críticos em Três Lagoas é na Baixada do Jardim Alvorada, que mais uma vez registrou alagamento. E devido à chuva na região, o bueiro que fica bem aqui ao lado da Escola Maria Olara Vieira, mais uma vez ficou entupido. E como a gente vê nas imagens, ainda muito cheio de lixo por conta da água de chuva que veio para esta região. A Avenida Jarim Mercante, no Jardim Alvorada, mais uma vez alagou, causando transtorno aos moradores, como conta a dona de casa, Rosângela Ramos. Inclusive na casa do meu filho até entrou água, sabe? E na vizinha do fundo também ela perdeu tudo. Dela foi no Natal. E agora ontem eu não sei porque ela não está, mas na casa do meu filho, que faz fundo com a casa dela, encheu também. E aqui na Avenida, só que a água escoou logo? É, ela encheu, inundou tudo, mas escoou rápido. Só que tem uma cratera que fez ali também, sabe? Mas está perigoso, eu tenho medo. A Avenida Jarim Mercante foi pavimentada e recebeu obras de drenagem. Mas segundo a Prefeitura, as obras ainda não foram concluídas. As obras de captação de águas pluviais visam justamente evitar os problemas dos grandes alagamentos. Os moradores ainda analisam as obras com receio diante das últimas chuvas. Olha, eu tenho dúvida. Eu queria muito que resolvesse, mas eu tenho dúvida. Com essa chuva que está aparecendo, eu estou com medo. Eu tenho medo. De continuar os velhos problemas. De continuar os velhos problemas. Apesar que aqui em casa não entrou, mas a rua fica inundada. Sabe? Dentro de casa minha mesmo não entrou, mas do meu filho, da vizinha e a rua, eu tenho medo. Ana Daniele também mora na Avenida Jarim Mercante há 20 anos. E infelizmente teve a casa alagada com a chuva da virada do ano. Mais uma vez. Mais uma vez foi alagada. Quando foi? Ah, é. Foi terrível. O barro entrando dentro de casa aqui, ficou tudo cheio de barro. No Natal também alagou ou não? Na véspera de Natal. Na véspera de Natal. É, aquela chuva que deu na véspera de Natal também alagou. Agora ano novo também. Ano novo também. Natal e ano novo presente. E é um problema antigo que vocês convivem aqui, né, Anny? Agora eles estão fazendo essas obras aqui. E o que você espera com isso? Ah, eu espero que melhore, né? Porque não dá pra ficar... Você chegar do serviço e ter surpresa dentro da sua casa. A situação foi crítica não só na região do Jardim Alvorada, na Jarim Mercante, mas aqui no bairro Jardim Oiti também. Moradores tiveram casas alagadas. Eu vou conversar, inclusive, com a dona Fátima, que é uma das moradoras aqui. Dona Fátima, a casa da senhora alagou tudo. Alagou tudo. Tudo alagado. Foi entrando. Tanto aqui como no fundo. Dos dois lados. A porta do fundo e a porta da frente. Foi entrando e foi pros quartos. O banheiro, o esgoto. Saía pelo banheiro. Tem dois banheiros aqui dentro, né? Saía e eu... Teve que começar o ano novo fazendo faxina. Tava tudo limpo, esperando. Nossa senhora. Difícil começar o ano assim, né, dona Fátima? É, demais. Dá até desânimo, né? Mas tem que limpar, né? Aí... É a primeira vez que isso acontece? É a primeira vez. Sempre entrou. Dessa chuva passada, chegou na beiradinha lá. Mas não entrou. Eu dei graças a Deus. Logo foi pra trás a água, né? Mas dessa vez não teve jeito. E a gente vê que aqui na frente da casa da senhora também possui muita água, né? Não tinha isso aqui. Antes, a hora que eles fizeram lá, a inventagem de passar a máquina aqui. E deixou essa bagunça aí, ó. Não tinha essa poça d'água, não. Tinha uma pocinha ali, outra lá, naquela ponta de lá. Mas na frente da minha casa, não. Nunca aconteceu isso, não. Agora tá lagando tudo aqui. Tá, tá lagando tudo. É difícil pra sair de casa, né, dona Fátima? Tá. Eu saio de bicicleta. Não pego nem o carro. Bicicleta é mais fácil você passar num lugar seco, né? Mas com o carro... A casa da dona Joana Gimenez também foi invadida pela água da chuva do dia 31. Eu fui entrando a água da rua todinha, invadiu minha casa todinha. Aí ela sai pelo banheiro, quando não a larga dentro da casa, ela volta pelo esgoto. Volta tudo pra dentro da casa. Aí fica aquela carniça dentro de casa, porque é merda, é tudo que vem. Foi difícil? Aí foi. E eu e minha filha, terminamos, era três horas da manhã pra limpar a casa todinha e tirar o barro que tava dentro das casas. Começou o ano fazendo faxina? Foi. Atravesei o ano fazendo faxina. E pelejando pra água, correi pra rua de novo. Dona Neurassi mora há mais de 20 anos no Jardim Oiti e também teve a casa alagada. É, entrou água, chuva foi muito essa noite. Era pra mim sair, eu nem saí. Aí entrou muito assim, entrou dentro da minha cozinha, tá acabando com as minhas coisas. No Natal também? No Natal também, entrou muita água. E agora na virada do ano? No ano também. E é a primeira vez que isso acontece? Não, é direto, quando chove é direto aqui. Entra um monte. Mas tá rolando, é direto aqui. Esse tempo que eu tava trabalhando, eu levei um tomo assim de moto, assim, que eu até machucou essa perna aqui, ó. Tá tudo inchado, ó. E aqui eles tão fazendo obras, né? É, tá. O asfalto não chegou aqui. Ainda não, agora não. Até agora não. Tá fazendo, mas sei lá que dia que vai chegar. O aposentado Antônio Gonzaga espera que com as obras que estão em andamento no bairro, resolvam os problemas dos alagamentos. Aqui é direto quando chove. Agora começaram a fazer esse asfalto aqui, mas nunca se viu fazer um asfalto. Para ali e vai pro outro lado. Em vez de terminar um lado, vai pro outro. Ó, você vê um posto de água ali, que a água não tem que sair da água. Em vez de voltar, tá subindo pra cima. Entrou água tudo dentro de casa aqui. Entendeu? É direto essa vida, não é da água, não. Agora, só que uma coisa que eu falo. O prefeito não tem o que falar dele, que é muito bom nem mais, sabe? O prefeito é muito bom, mas tem que reagir essas coisas, né? Porque senão tá feio aqui pra nós. Porque é muito tempo que nós estamos passando apertado aqui. Nem da agora não. Já fiquei até de bermuda aqui dentro dessa água aqui. Falei na cintura, muito tempo atrás. Até bota, andava aqui, ó. Nessa rua. Entendeu? O secretário de Infraestrutura Osmar Dias disse que as obras de drenagem e execução nessas regiões ainda não foram concluídas. As obras visam resolver os problemas dos grandes alagamentos em Três Lagoas. Há anos, os moradores sofrem com os problemas desses alagamentos das vias públicas. E investir em obras de captação de águas pluviais sempre foi o desafio das administrações municipais devido ao alto custo elevado para a execução dessas obras. Nos últimos anos, no entanto, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, foram realizados vários investimentos em drenagem e pavimentação asfáltica. Só na região do bairro Chácara Imperial, a prefeitura investe mais de R$ 33 milhões na execução das macro-drenagens. Na região do Jardim Alvorada, na Avenida Jari Mercante, mais R$ 30 milhões foram investidos. O projeto foi dividido em etapas, sendo construído três piscinões em pontos estratégicos da avenida para amenizar o problema de alagamento, além da pavimentação e urbanização da avenida. As obras para resolver esses alagamentos ainda não foram finalizadas. Legenda por Sônia Ruberti